Voltando então a aula pessoal, nossa aula anterior foi basicamente a aula inteira, né, criando cadastros, ok? Olha o que a gente fez depois, mandamos fechar, salvamos do computador, acrescentamos, né, mais um cadastro e demos ok pra confirmar. Se quisermos voltar lá, ó, editar a lista de destinatários. Detalhe pessoal que eu não falei, pode ver que tá tudo marcado, né? Ah, mas eu tenho essa lista e não quero que a Lisete apareça. Clica lá na marcação da Lisete, não vai aparecer. Ou o Thiago, ou eu mesmo, o Lucas, só desmarcar, certo? Feito isso, próximo passo, tem que escrever a carta, que seria a etapa 3. Clica lá nele e vamos fazer, vamos escrever a carta. Gostaria que vocês clicassem no meio da folha aqui e digitassem para, 2.enter, endereço, 2.enter, cidade, 2.enter, CEP, 2.enter. Já vão entender o porquê disso aqui, tá, pessoal? Dá alguns enter aí e dita, presado, presado, senhor ou senhora. E dita, daí a gente vai criar uma cartinha. A Informaticom, cursos, está oferecendo o curso de AutoCAD. Que pode satisfazer, ainda mais, suas necessidades. Contribuindo, para o aumento. Producir. 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 Caso há de interesse Mas esse meu L tá louco Batei nele quase pra sair Desde já A disposição Batei nele quase pra sair A disposição Aí Digitaram então a cartinha Feito, beleza Vamos selecionar Vamos organizar um pouquinho Colocar um parágrafo de 2 cm Colocar o que mais? Vamos dar um ctrl 0 aqui pra afastar o parágrafo O par, até o prezado senhor ou senhora Coloca em negrito É, e é isso aí Certo? Por que que nós fizemos esse par, endereço, cidade, CEP Por que que foi feito será? Porque nesse para pessoal A gente não criou lá um cadastro lá do Lucas, do Silvino, da Maria, do João Criamos né É aqui que eles vão aparecer agora Só que a gente vai ter que utilizar um outro recurso no computador Ok? Clica do lado do para pessoal Dá um bar de espaço Vai ter esse botãozinho ó Inserir campo do Word Correto? Todo mundo achou ele? Se não está aparecendo é porque a mala direta não está ativa Botão direito é só marcar a mala direta Ok? Achar o botãozinho Só que não é esse É o do lado É o inserir campos de mesclagem Certo? Clica nesse botãozinho inserir campos de mesclagem E vai estar mostrando aqui todos aqueles que vocês utilizaram né Na hora que vocês foram cadastrar eles Os clientes Então clica no tratamento Já está né Manda inserir Foi inserido lá no documento Estão vendo? Clica no nome Manda inserir Fecha Clica embaixo do endereço Dá um bar de espaço Mesma coisa Vai no botãozinho inserir campos de mesclagem Clica na linha de endereço 1 Insere Clica no bairro Insere Fecha Clica na cidade Bar de espaço Vai lá no botãozinho Cidade Estado Clica no CEP Bar de espaço Clica no CEP Manda inserir Fecha Feito isso Clica entre o tratamento e o nome Dá um bar de espaço Entra ali no endereço e o bairro Bar de espaço Cidade e Estado CEP não precisa que não tenha Ok? Então é isso aí Só que detalhe Agora está aparecendo tratamento e nome Depois onde está tratamento No caso Lá no cadastro É senhor e senhora Vai ficar aqui Para senhor Nome Lucas Endereço Rua de mundo José Lefe Bairro Lefe E assim ele vai trocando Então vai fazer isso aí automaticamente com todos Muito melhor né Ajeitar assim aqui Localiza Aí Certo pessoal Então é isso aí Vamos para a nossa próxima aula Vamos ver como vai ficar Valeu E aí Obrigado.